Trazer uma palavra de fé pra você, se você permitir, se você me permitir, agora não é o patriota que vai falar, é o pastor, quero falar como pastor com vocês, independente da tua religião, eu não vou falar de religião, vou falar de fé, tá? Eu quero falar de fé pra vocês, a nossa esperança, a nossa esperança, ela não é baseada na força humana, eu queria que você entendesse isso, então não é justo, não é justo que você desista, porque desde o princípio, o Espírito Santo tem falado conosco aqui e tem nos alertado de tudo que viria a acontecer, sem nenhuma exceção, ok? Sem nenhuma exceção, Deus tem nos avisado e nos alertado de tudo que iria acontecer, então tudo que está acontecendo foi alertado antecipadamente E o Senhor nos avisou que isso duraria por um tempo, amém? Isso duraria por um tempo, então se você crer na palavra de Deus, você não pode desistir, sabe por quê? Porque a gente está numa prova de fé, e eu sei que não, está fácil, eu quero que você saiba... Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos, também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia e também pelo canal Patriotismo, tá? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida Nesse vídeo aqui específico, irmãos, é muito forte o que o pastor Sandro vai falar, são algo muito impactante Por quê? Muita coisa está acontecendo, todo mundo está vendo aí, isso não é novidade para ninguém, tá? Muitas coisas vêm acontecendo, e sempre o pastor falava sobre essa questão dos últimos acontecimentos, né? E ele não falou de agora, falou muito tempo atrás, ele vem alertando, ó pessoal, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tal E as pessoas às vezes não davam crédito, né? Mas infelizmente tem pessoas que não gostam do pastor, tá? Cada um tem a sua opinião Mas eu gostaria que você visse e ouvisse esse vídeo completo, na íntegra aí, para que você possa entender Eu vou até voltar, tá? Um pouco do vídeo, tá? Para que você, você que está chegando agora, né? Pessoal que está chegando agora aí, vou até voltar aqui Para o pessoal que está chegando agora aí poder entender, tá bom? Depois, eu quero saber o seu comentário, faça aqui o seu comentário em relação a esse vídeo, tá bom? Eu vou ler o seu comentário, se possível, tá? Eu vou até falar no outro vídeo sobre aqueles comentários em destaque Então, faça o seu comentário aqui, meu WhatsApp vai estar disponível também, mande mensagem para mim Porque eu vou estar respondendo você, vai ser uma honra responder a sua mensagem, tá bom? Vamos lá, continuar vendo o vídeo Trazer uma palavra de fé para você, se você permitir Se você me permitir, agora não é o... O patriota que vai falar, é o pastor Quero falar como pastor com vocês, independente da tua religião Eu não vou falar da religião, vou falar de fé Tá? Eu quero falar de fé para vocês A nossa esperança A nossa esperança Ela não é baseada na força humana Eu queria que você entendesse isso Então, não é justo Não é justo Que... Que você desista Porque desde o princípio O Espírito Santo tem falado conosco aqui E tem nos alertado De tudo que viria a acontecer Sem nenhuma exceção Ok? Sem nenhuma exceção Deus tem nos avisado E nos alertado De tudo que iria acontecer Então, tudo que está acontecendo Foi alertado antecipadamente E o Senhor nos avisou Que isso duraria por um tempo Amém? Isso duraria por um tempo Então, se você crer na palavra de Deus Você não pode desistir Sabe por quê? Porque a gente está numa prova de fé E eu sei que não está fácil Eu quero que você saiba Que para mim não está fácil Não é? Gente, eu tenho Eu vejo as coisas Eu não consigo engolir Eu... Eu fico nervoso Eu fico triste Assim como você Porque a gente vive nesse mundo E aqui nós Eu e você Nós estamos sujeitos Às aflições desse mundo Todos nós Entendeu? Todos nós Mas nós vivemos Sob a esperança E a expectativa Das coisas Que nós não vemos Mas cremos Então, o mesmo Deus Que nos avisou Que nós passaríamos Por esse deserto Que era o túnel escuro E você lembra Quanto tempo eu falei isso pra você? Quanto tempo atrás Eu falei isso pra você? Nós vamos passar Num túnel escuro Lembra o que eu disse pra você? Lá atrás No passado ainda Mas no final desse túnel Vai ter uma festa Gente, eu continuo Falando a mesma coisa No mundo Uma vírgula Do que eu disse? Nenhuma vírgula Nós vamos ter uma festa E essa festa Vai acontecer Eu continuo acreditando Confiando E crendo Então, durante o período Do túnel escuro Irmão Nós vamos ficar triste Nós vamos ficar com raiva Nós vamos ficar com vontade De gritar Nós vamos ficar com vontade De comprar uma passagem E ir pra Nárnia Nós vamos ficar Você vai ficar com essa vontade Eu também Mas você não pode Você não pode É desistir Que Deus não tem prazer Nos covardes Eu queria dizer isso aqui pra você Então a nossa fé Está sendo provada E tudo que a gente Está vendo Você está vendo E ouvindo Eu estou vendo E ouvindo Serve pra Fortalecer a nossa fé A tua e a minha A tua e a minha E a gente está vendo Deus trabalhar No silêncio Eu tenho ouvido Até teve um casal De São Paulo Esteve comigo na igreja ontem A gente conversou Muita coisa E o irmão disse pra mim Nossa, pastor Você está me contando Coisas que eu nem sonhava Mas eu sei Que você não pode falar Tudo que você sabe Eu disse Eu não posso mesmo E não falo Então eu queria Eu queria falar isso aqui Pra você Não deixe de confiar Irmão Não deixe de confiar Em Deus Não deixe de confiar No Senhor Jesus Cristo Ele é a nossa justiça O tempo é dele E nós não podemos Ficar como aquele povo Que andava no deserto Murmurando Reclamando Tiago, eu não estou vendo Quanta gente eu tenho aqui Entrou um pedacinho branco Aqui, ó Entendeu? A gente tem que confiar Aí, agora Tá, beleza Então confia No Senhor Jesus Cristo Que será salvo Tu e a tua casa Uns A Bíblia diz assim Uns confiam em carros Outros em carruagens Mas nós Nós confiamos No Deus dos deuses Senhor dos senhores General dos generais O nosso general É Cristo Amém? Então mesmo que Você venha aqui No desdobramento Comigo Eu estou cumprindo Minha missão Aqui todos os dias Como eu disse pra vocês Eu te dei a minha palavra Eu disse Eu não vou abandonar vocês Eu vou ficar aqui Todo dia Todo dia Eu vou ficar aqui Não vou Não vou abandonar vocês Eu já falei isso Todo dia Vamos ficar juntos Ninguém solta a mão De ninguém Mas vamos ficar juntos Irmão Vamos ficar juntos Amém? Vamos ficar juntos Vamos continuar conversando Enquanto a gente Não tem notícias Nós temos O jornalzinho Que o pastor vai fazendo aqui Te informando Te contando Te mostrando as coisas Que estão acontecendo no mundo E nós vamos caminhando Porque a gente precisa Ter um objetivo Na nossa vida E o nosso objetivo É ver a vitória Do povo de Deus Amém? Então tenha fé Fique firme Não desista Irmão Porque está demorando Ah, está demorando Não Deus está fazendo bem feito Deus não demora Ele faz bem feito Amém? Amém? Vamos confiar em Deus Todo mundo Tá? O Brasil É do Senhor Jesus Cristo Não tenha dúvida disso Eu não tenho E tudo está na mão de Deus E Deus Está trabalhando De uma maneira poderosa Aí Talvez a gente Não esteja ainda vendo Mas nós estamos querendo Tá legal? Então Fique em paz Irmão Descansa o teu coração Fique em paz Descansa o teu coração Tá bom? E a gente vai comendo Agora Não solta a mão de ninguém Ninguém fica pra trás Não vamos deixar ninguém pra trás Todo mundo junto Segura na mão do teu irmão Console ele Conforte Fortaleça Essa é a tua função Se você está mais forte Console quem está mais fraco Essa é a nossa função aqui Ok? Então eu não quero ninguém aqui brigando Xingando os outros e tal A não ser que ele seja, né? Infiltrado Aí é outra conversa Caso contrário Ok? Teu irmão está meio triste Console ele Dê um abraço nele Manda um salve Ok? E a gente vai de vitória em vitória De glória em glória Um dia de cada vez Até que Chegue o dia De a gente vestir A camiseta da vitória Você está com a camisa da vitória ainda? Hã? A minha camisa da vitória Está guardada, irmão Guardadinha Limpinha Dobradinha Pronta pra ser usada Chegar o momento adequado Ok? A minha camiseta da vitória Está guardadinha Guarde a tua camisa da vitória Porque em breve a gente vai usar ela Em nome de Jesus Amém? Tenha fé Tenha fé, irmão Está com vontade de chorar? Pode chorar Não é vergonha chorar Eu também quando estou triste eu choro Não é vergonha chorar Pode chorar, não tem problema Mas depois que você terminar de chorar Se enxuga os seus olhinhos Lava o seu rostinho Levanta a cabeça E vamos continuar andando Amém? Tudo bem? Estamos combinados aí todo mundo? Estamos combinados todo mundo? Já passamos de 50 mil pessoas Na nossa live Estamos combinados todo mundo? Vamos pra frente então? Vamos lá Vou te dar notícias importantes E vou te pôr a par De tudo o que está acontecendo Você só precisa ficar Com os seus olhinhos abertos E prestar atenção na notícia Que você vai perceber aí Que as coisas estão muito melhores Do que você imagina Tá? Vamos lá? Então vamos pra frente Tiagão vai mandar notícia A trombeta Bolsonaro quis ampliar Isenção de impostos de importação Para até 100 dólares É, irmão Até 100 dólares Era o desejo do coração Do nosso presidente Mas Vamos pra frente aí Gazeta Brasil O calcinha apertada O cretino Mais cretino do Brasil Dória Diz que Bolsonaro Foi o pior presidente Que o Brasil já teve O Dória O Dória O Dória O Lixo Né? Político, claro É, Dória Cala a boca Magda Vamos pra frente aí Gazeta Brasil Homem acarajé Culpa Bolsonaro Por ataques Em escola Acarajé mesmo É, isso aí, né? Você que espera Que saia o que Da boca de uma pessoa dessa, né? Além de merda Nada, né? Tá, isso aí mesmo É isso aí, meus irmãos Vocês acabaram de ver Esse vídeo É um vídeo de ânimo, tá? Que o pastor vem citando Vem mostrando aí E ele falou Não devemos desistir Não devemos parar Vamos continuar Orando a Deus Continuar colocando tudo Nas mãos de Deus, tá? Porque é o mais importante Quando você ali É... Pede pra Deus Clama a Deus Porque Deus vai ouvir, tá? Deus vai ouvir o nosso clamor Eu sei que infelizmente Pessoas não gostam Eu sei que infelizmente Pessoas gostam de criticar Mas é isso aí É... Nem Jesus agradou a todo mundo Imagine nós, mano, tá? Imagine o pastor Sandro Imagine o pastor Edilson Bonini Imagine eu, né, mano? Então Agradeço a vocês, tá? Por ter ficado até o fim Peço a você Que compartilhe ao máximo de pessoas Que é muito importante Se você Quiser aí dar essa força aí Se inscreva no canal Tá bom? Fiquem todos com Deus Em nome de Jesus Até a próxima Até o próximo vídeo Assim, se Deus permitir Que Deus abençoe sua casa E que Deus abençoe sua família Em nome de Jesus E que Deus abençoe seu família Não é bom É que Deus abençoe sua família Você é a força